Deus é santo, Deus é bom, Deus é vida, verdade e luz, é justiça, é o amor, e Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno de loucão, Ele é digno de loucão, eternamente, Ele vive no loucão, e seu povo com amor, dai loucão, toda vida, dai loucão, corações, Ele é digno de loucão, dai loucão. Amém. 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 Obrigado.